Atenção, e você que mora na região de Estela Mares, parte dos moradores dessa região, a gente tem imagens ao vivo de lá, ficaram sem energia depois que um carro bateu em um poste. Novamente, ontem a gente mostrou aqui um carro que bateu em um poste lá em Estela, hoje, durante a madrugada também, foi na Avenida Alameda Praia de Camboriú, na madrugada de hoje. Ainda não tem detalhes sobre o que teria provocado esse acidente e também se houve vítimas. De acordo com a Coelba, uma equipe já está atuando para substituir esse poste. Olha o estado que ficou esse poste, hein? Esse acidente não afetou o fornecimento, mas foi preciso desligar um pequeno tristro da via para realizar a substituição do equipamento do poste com segurança. Ontem também um poste foi danificado, por pouco não caiu, ficou preso com os fios, né? Agora, mais uma vez, mais um outro equipamento, mais um poste também, por conta dessa situação, de uma batida que aconteceu durante a madrugada, impacto forte, né? Para fazer isso em um poste, você está vendo aí o caminhão da Coelba já no local, os técnicos trabalhando, portanto, temporariamente desligado em um trecho aí para reestabelecer, justamente para fazer a substituição do poste e reestabelecer a energia 100% nessa região.